Ué, tá eu sozinho contra a besta? Não, pô. Eu tomo de besta também. Tá eu sozinho contra as bestas? Não, mano. Tem outros carinhas. É porque tem vários tipos. Pô, são três bestas agora, hein? Suspeitei desde o princípio. Ah, tá. Agora é para os seus caras. Ô, Ravinho, passa os comandos no controle para nós aí. É quadrado de pular. Não, mas não é o pulo alto, velho. O Ravinho já foi de ralo, já. Ué, o Ravinho morreu? Como assim? O cara aqui no meio da Arapuca aqui, filho. Tomou-lhe um balaço. Ah, mano. Ó, fodeu, velho. Não sei pular, não sei fazer as paradas. E ele não sabe falar também. Morre aí, filho da puta. Tomou no cu, hein, vinho. Caralho, me fodi, cara. Oh! E agora quem poderá me defender? Opa, peraí, peraí, peraí. Acho que aprendi, hein. Ah, ô, 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 Vinícius. Hum. Você aperta a mira e aperta o X. Aperta a mira e o X que você dá esse pulo grande. Oh, aí sim. Show, show. Pô, descobri na cagada aqui, cara. Meu Deus. Porra, agora a vida ficou mais gostosa. Ah, moleque. Toma, morri. Toma. Por que tinha que morrer justamente quando estava vivo? Ah, acho que aqui vai, hein. Nossa. Porra, aí sim. Agora foi. Sai, 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 sai. Nossa, achei uma cagada aqui. Bom, bom. Falta só quatro, hein. Ai, caralho. Não, 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 não. Caraca, mano. Quem que esse cara tá me seguindo? Não. Nossa. Ai, ai. Corre, corre, corre. Não, viado. Onde você vai? Não. Puta que par... Meu Deus. Calma, calma. Dois minutos, hein. Boa, boa. Calma, recupera a vida. E aí dá pra pegar aquela lá. É, calma. Acho que tem um sangue ali. Olha o cara lá. Não! Aê, ganhamos. Porra, mentira. Meu Deus do céu, caralho. Boa. Ah, moleque. Caguei. Como é que faz pra dar um salto? Atirar e X. É, admira, quer dizer. Massa. Bigode, o esquema é nós subir em algum lugar aí, cara. Subir? Então, peraí. Não, não. Porra, subi no pior lugar. Que bosta, hein. Nossa, essa daqui é foda, cara. Muito fechado. Certeza que esse aqui é o Didi. Não, meu filho. Não, meu filho. Oxi. Não. Nossa, caí certinho no checkpoint. Nossa, que delícia. Tô levando o time nas costas, hein. Você é louco. Nossa, já ganhamos. Caralho. Que isso? Nossa, Didi. Tá matador, hein. Nossa, velho. Vamos ver quem pegou mais checkpoints. Olha lá. Olha lá. É, pô, se vocês não ganharem, pelo amor de Deus, cara. Pô, comecei sem arma? Nossa, comecei com... Nossa, mano. Que arma é essa, velho? Bora, bigodão. Bora, bigodão. Bora, bora, bora. Nossa, passei direto. Não, viado. Pula direito, cacete. Ué, bate nele aí, bigode. Tira a cabeça nele, meu filho. Ah, o cara é muito burro, mano. Eu derrubei o Vinícius. Merda, velho. Toma na cara, hein. Não, pula lá. Pula lá. Ah, não consigo pular ali. Que bosta. Pô, tem a primeira arma que veio pra mim era igual um canhão. de luz, velho, sei lá. Top demais, né? Eu queria saber como é que pega ela. Só tem dois tiros também. Ah, é? Aham. Eita, porra. Vai tirar na tua mãe? É muito peludo a sua mãe? Oxi. Ah, mano. É muito foda essa bosta. Pronto, bigode. Te ajudei. Valeu, valeu. Meu Deus. Nossa, mas dei uma bica na cara do DJ. Nossa, cara. Se ele... Se eu tive cara um dia... Não tem mais. Nossa, checkpost lá em cima é muito hard pegar a cara. Olha o... O meu azar, né? Sempre eu nascendo de frente pro... Pra as bestas. Aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu ver onde tem um checkpoint. Não, eu já vi aqui. Falta um só? Falta um. Falta um só. É o lá de cima, né? Eu até sei. Ali de cima ali. Não é. Também não. Calma aí, bicuda, viado. Aê, boa bigode. Ah, moleque. Time Mito. Cara, ser besta é muito hard. Cara, é muito fácil ganhar de besta. É, se é louco. Que minha besta. Não dá pra perder não, pô. De besta, não tem rumo. Não dá pra perder não, pelo amor de Deus. Se fosse uma besta só, mas três bestas, pulando desse jeito pra pegar checkpoint, se é louco. É, realmente é hardcore.